Ela tem peito de azul e o coração do sabiá Ela tem peito de azul Ela tem peito de azul e o coração do sabiá O homem que eu amava eu matei Chorei, chorei O homem que eu amava eu matei Vai ter coça de facada, vem no coração O homem que eu amava eu matei Vai ter coça de facada, vem no coração O homem que eu amava eu matei Vai ter coça de facada, vem no coração Chorei, chorei O homem que eu amava eu matei Vai ter coça de facada, vem no coração Vai ter coça de facada, vem no coração Vai ter coça de facada, vem no coração Ela é até de placa, não aceita traição Olha a Mulambaê, arrependida do que ela fez Olha a Mulambaê, arrependida do que ela fez Um homem é uma mulher e uma criança de sete meses Matou o homem, uma mulher e uma criança de sete meses Olha a Mulambaê, arrependida do que ela fez Olha a Mulambaê, arrependida do que ela fez Matou o homem, uma mulher e uma criança de sete meses Olha a Mulambaê, arrependida do que ela fez Olha a tua Maria, a eternidade que ela fez Matou o homem pra mulher, viu a criança de sete meses Matou o homem pra mulher, viu a criança de sete meses Mula velha, meu pai, Maria, vou amê A tua melhor amiga, ela matou do coração A sua melhor amiga, ela matou do coração Ela é Maria, vou amê, ela é minha Ela é Maria, vou amê, ela é pior do que o cão A sua melhor amiga, ela matou do coração A sua melhor amiga, ela matou do coração Mula velha, meu pai, Maria, vou amê Mula velha, meus pai, Maria, vim Matou velha, meu pai, Maria, vou amê Quem é descaso narinha? Cabelo e descaso narinha Quem é de prusco? Campeão, barriga, ab000 Cabelo e descaso narinha Abulho, barriga, cabelo e descaso narinha Cabelo e nem desfilom Cabelo, barriga, tedosco romântico Sambéia, 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 vou magia, Sambéia Tão duas radeirinhas, forte é nação, tão miudinha São duas caveirinhas Elas são tão miudinhas Obedeço ao caveira Ele é rei das rosarinhas Obedeço a João Caveira Ele é o rei das rosarinhas São duas caveirinhas Elas são tão miudinhas São duas caveirinhas Elas são tão miudinhas Obedeço ao caveira Ele é o rei das rosarinhas Obedeço ao caveira Ele é o rei das rosarinhas Ele é o rei das rosarinhas Já sem saber o que fazer Procurava na noite uma solução É tentador, sofrimento e solidão Então eu também A povo da rua que me enviasse no momento Alguma ajuda Pois eu já não tinha Força pra continuar Naquela bela noite de voar Eu me aproximei E lhe perguntei O que ela fazia na ditada Ele é o rei das rosas que me enviasse no momento Hoje eu sou Maria Padilha E lhe ajudar Sou Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Quando precisei eu vou bolina Você veio me ajudar Hoje eu trouxe a minha vida Hoje eu venho te louvar Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Oronha Maria Padilha Será pra minha velha Salve Maria Padilha O que seria dela Se não fosse o diabo O que seria dela Se não fosse o diabo O que seria dela Se não fosse o diabo Se não fosse o diabo, não seria dela Se não fosse o diabo, não é o voto de seu ar Se não fosse o diabo, não é o voto de seu ar Se não fosse o diabo, não é o voto de seu ar Pra ser raia, não é só se tá no trono Pra ser raia, tem que saber governar Se não fosse o diabo, não é o voto de seu ar Se não fosse o diabo, não é o voto de seu ar Lava no seu trono, mandaram lhe chamar Boa noite, gente Maria Padilha, Mojo, Bar Se não fosse o diabo, não é o voto de seu ar Pra ser raia não é só sentar no trono, pra ser raia tem que saber governar Mandaram lhe chamar, mandaram lhe chamar, mandaram lhe chamar Boa noite gente, Maria Padilha é Mojubá Pai rompê, com fogo, Maria Padilha pagou O que é que também é que pôde as minhas artes, meu barrigera Pai rompê, Maria Padilha pagou Pai rompê, Maria Padilha pagou Pai rompê, Maria Padilha pagou O que é o pai, 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 o Obrigado.